Estou aqui na fazenda Novo Mundo, propriedade do seu Antônio Nunes, para entregar sementes de milho surdo em continuidade do projeto Lago do São Francisco, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Embrapa e a Chess. Esse projeto visa estimular a produção de pequenos produtos que foram afetados pela inundação do Rio São Francisco na área, que será desenvolvido em 12 cidades de 4 estados. Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Nessa fase estaremos entregando sementes a esse produtor para que ele comece a implantação desse campo de aprendizagem. A partir desse campo de aprendizagem, traremos outros produtores para ver as tecnologias da Embrapa implantadas nessa propriedade. Prefeitura de Petrolândia. Construindo o futuro com você! San Carlos Mundo, propriedade do seu contrato de aprendizagem. Elas são as tecnologias da Embrapaенное acessado de aprendizagem, que as tecnologias da Embrapa. E aца! São as tecnologias da Embrapa. E ação das tecnologias da Embrapa, Obrigado.